Olá pessoal, boa noite para vocês, professor Bruno na área com mais regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e hoje nós analisaremos dois artigos, o artigo sétimo e o oitavo. Nós estamos analisando artigo por artigo, você que se prepara para essa prova tão esperada, também lançaremos no nosso site eleitoralcombruno.com.br um curso de questões comentadas e inéditas sobre o regimento, acompanhe, pois em breve nós disponibilizaremos aqui o link, ok? Então, antecipadamente, curta o vídeo, inscreva-se no canal para vocês incentivarem o professor aqui. Sem mais delongas, vamos para o nosso artigo sétimo. Olha só, pessoal, o artigo sétimo prevê o seguinte, o desembargador, o desembargador é aquele juiz de direito que ascendeu a carreira, está ali presente no Tribunal de Justiça. Então, o desembargador tomará posse em sessão solene do órgão especial ou, se o desejar, em sessão solene do tribunal pleno ou no gabinete do presidente, ok? Então, guardem isso. A posse do desembargador, em regra, é em uma sessão solene do órgão especial, mas ele pode também, caso queira, ser também a posse no tribunal pleno, uma sessão do tribunal pleno ou no gabinete do presidente, tá bom? Regra, sessão solene do órgão especial. Bom, no ato da posse, o empoçando prestará aquele compromisso que nós já falamos na leitura do artigo sexto, tá? Então, ele vai prestar o compromisso, desempenhar a função, ok? Em livro especial, será lavrado um termo de posse e exercício, que será lido pelo secretário e assinado pelo presidente da sessão e pelo empoçado. Certo? Então, nós vamos ter aqui a leitura do termo de posse pelo secretário, assina o presidente da sessão e também o próprio empoçado, claro. O desembargador, em caso de força maior ou de enfermidade que impossibilite de comparecer perante o presidente do tribunal, poderá fazê-lo, fazer-se representado por mandatário. Então, atenção, aqui é importante, hein? É possível a posse sem estar presente o próprio desembargador? É possível. Vamos dizer assim, a posse por procuração, não é mesmo? Então, representado por mandatário em caso de força maior ou enfermidade. Os prazos de posse e exercício, bem como possíveis prorrogações, vão observar o disposto em legislação específica. O regimento não trouxe essas informações. E na posse do desembargador, não há discursos. Então, o mais importante desse artigo 7º é a possibilidade de fazer-se representado por mandatário na posse. Tá certo? Bom, artigo 8º, são cargos de direção do tribunal, isso aqui eu já comentei, né? O de presidente, o de vice-presidente, nós temos três vice-presidentes e de corregedor-geral de justiça. Então, esses são os cargos de direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Presidente, os três vice e o corregedor-geral. Tá certo? Então, esse foi mais um vídeo do Regimento Interno. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, avançando nos nossos estudos. Até mais. Fiquem com Deus.